Irmão do céu, você vai querer entrar aí de novo. Ué, irmão, o objetivo foi o quê? Foi ter filmado a mulher que pede carona pros outros e ainda conseguiu. Então... É isso, mano. Ela tava ali. Toma cuidado. A gente tá aqui, galera, ó. Na boca do cemitério, ó. Na entrada do cemitério. Lá eu tô em uma igreja grandona ali, ó. Uma igrejona bonita, grandona. Uma capela aqui. E aqui é a entrada desse cemitério aqui. É muito misterioso. E tá cheio de fumaça. Ó, dá pra perceber a fumaça, eu acho, na câmera. A fumaça aí tá ficando mais sinistra, mano. Não entendo. Ó. Esperto com o carro, Patrick. Agora eu acho que tá vindo. Tá vindo o carro? Aham. Eu acho que agora é. Acho que tá vindo pro lado de baixo. Baixa a lanterna. Tá vindo já. Galera, quando vem carro, a gente tira a luz, tá? Pra ninguém ver que a gente tá aqui. Porque a gente não sabe quem que é, né? Que tá passando. E porque ele também se assusta. Sim. Bom, parece que não tá vindo, não. Não. Aqui, ó. Não, aqui não. Embaixo, né, Patrick? Foi aqui, ó. A gente acabou filmando uma mulher deitada em cima desse túmulo aí, ó. Em cima do túmulo, mano. Eu acho que foi o objetivo, né, Patrick? Sim. Voz. Tá ouvindo? Deixa eu tirar a linha pra essa ali no carro, não. Porque eu tenho medo, mano. Porque pode vir uma pessoa aqui, mal-intencionada. Tá. Passar pra cá. É, família. É complicado, né? A gente conseguiu o objetivo, igual eu falei pra vocês, de filmar a mulher, né? A mulher apareceu aqui, ó. Parecia que ela tava saindo do túmulo. Não parecia, Patrick? Parecia. Parecia que tinha uma parte do braço dentro do túmulo, não era? Uhum. Aqui, ó. Bem aqui. Tava deitado aqui, ó. Moça, quer aparecer de novo pra gente? A gente, galera, tava achando estranho o negócio que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vem cá. Agora, fumaça. Tá melhorando, mas tem fumaça ainda. Fumaça e esse cheiro. Ó. A lanterna tá acabando, viu? A lanterna tá acabando. Aqui, ó. Essa porta aqui. Patrick, o que será que é isso aqui, irmão? Galera, se você souber o que isso significa, Col-Hacavod. O nome tá escrito ali, Patrick. Col-Hacavod. Então, não faça ideia o que significa isso aqui, tá? É uma porta, tipo uma casinha aqui, com uma porta aqui. Tá? A gente não sabe o que é. Enfim, não vamos mexer, né? Não vamos mexer. Ai. Moça. Eu tô afim de perguntar pra alguém, Patrick. Qual que é a história do cemitério, mano? Então. Tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai. Tô uma mulher ali, louco. Hã? Cadê? Olha lá, doido. Ué. Tô uma mulher ali, ó. Tô uma mulher ali, ó. Moça. Moça. Meu Deus do céu. Moça. Ai. Moça. Eu vi você aqui. Entra aí? Aham. Aqui na frente da porta. Você não viu, tio? Você não tava indo pra cá? Eu não vi nada, não. Você não viu? Não. Eu tava olhando aquilo ali, ó. Olha lá. Olha lá. Não tira que sair aqui, mano. Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa que tá aqui, mano. Tá vigiando nós. Moça. Não, não. Tá atrás? Hã? Ó, Cursão. Essa fumaça tá mais que vinte ainda, mano. Moça. Meu Deus do céu. Sai fora, sai fora. Médio Pepita. Você tá louco, tia mulher? Ela tava ali atrás de mim. Ela tava atrás de mim ali. O quê? Você tá louco, tio? Você tá louco, tio? Você não viu? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Sai fora, sai fora. Médio Pepita. Você tá louco, tia mulher? Ela tava ali atrás de mim. Ela tava atrás de mim ali. O quê? Você tá louco, tio? Você não viu? Tava atrás de mim as costas, mohete. A mulher tava atrás de mim as costas, piá. Não entro mais lá, não. Segura isso aqui, segura isso aqui. Daí, daí, daí. Eu não entro mais lá, não, mano. Eu não entro mais lá, não. Eu acho melhor não voltar mais lá, não. Moça. Vem cá. Vem cá, vem cá. Ai, meu Deus. Mano, tem alguém vigiando nós, velho. Eu tenho certeza. Você não viu? Não. Tem mais de uma coisa aqui. Você é louco, não. O céu, a mulher tá atrás de mim. Nossa senhora. Mano, não é só uma coisa que tem aqui, não, irmão. Olha o tanto de tumbos aqui, ó. Mano, isso aqui tá esquisito, velho. Moça. Olha o cheiro. Tava aqui, ó. Tava aqui, irmão. Aqui? Tava aqui atrás de mim aqui, ó. Quase errando minhas costas. Meu Deus. E aqui, senhor? Olha o tanto. Que saca, irmão. Tá cheio de tumbos aqui. O cheiro tá horrível aqui, mano. Os mosquitos tão tudo vindo em cima. Você não viu? Você não viu? Não. Não viu? Eu não vi. Será que entrou pra dentro esse bagulho aí? Vai saber? Não sei. Que é uma casinha, mano. Tá louco, mas sim. Repita. Olha o anjinho aqui, ó. Olha aqui. Olha ali. Eu não vi se ele... Eu não vi se tava assim na câmera, não, hein. Tá olhando pra gente. Tá olhando pra gente, mano. Põe a luz, põe a luz, põe a luz no chão. Olha lá. Tem alguma coisa, mano. Tem alguma coisa vigiando nós aqui. Tá de olho. Caraca, irmão. Apareceu nas minhas costas. O dos lanternos é bom? O dos lanternos, ó. Duas câmeras, velho. Pô, você pegou uma imagem também, mas você não viu nenhuma das duas aparições? Não. Eu não vi. Só que eu vi no vídeo, você viu ali? Só aquela ali. Caraca, mano. É? Moça. Mano. Eu acho melhor. Mano, eu tô com medo desses túngulos. Isso sim. Bora, mano. Vamos. Mas já viu demais, já. Sim. Já tá bom as aparições. Já conseguimos o... Conseguimos já... Já ter manifestação. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri